Hora de dica feminíssima por aqui. Você já garantiu aquela carne super de super qualidade com cortes maravilhosos para essa semana? Pois é, chama Alfredo ou vai na loja presencial ali na Amiro Barcelos. Alfredo é uma boutique de carnes com preço de distribuidor. Esse é o diferencial, porque Alfredo já está há 60 anos no mercado, abastecendo os melhores hotéis, restaurantes e bares da cidade. E agora está atendendo também o consumidor final. Na Alfredo você pode pedir aquela carne já fracionada, prontinha para ser congelada e para ser usada também. E garanta o seu churrasco de final de semana com os produtos da Alfredo que são maravilhosos.